Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. A vida política de Dirceu Travesso começou no movimento estudantil, nas primeiras manifestações de estudantes sob a ditadura e na campanha pela liberdade dos presos políticos. Há companheiros que naquele momento estavam presos, inclusive o companheiro Zé Maria, que tinham sido presos no 1º de maio de 77 e que eu não conhecia. Eu passei em julho na Universidade Federal de São Carlos, no vestibular. Fui lá para estudar engenharia, em 1977. Três meses depois, dois meses depois, em setembro, ocorre a ocupação da PUC. Policiais sob o comando do coronel Erasmo Dias invadem a reitoria da PUC São Paulo, onde estudantes realizavam um encontro nacional, o ENER. Centenas foram presos e apanharam a caminho do ônibus em um corredor polonês. E eu e São Carlos, junto com outros estudantes, foram organizar uma manifestação de repúdio e foi a primeira vez que eu fui preso. Em 1978, por causa de um protesto na visita do governador biônico Paulo Maluf, é enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E eu só não fui preso, porque a Polícia Federal foi até São Carlos para prender. Eu e mais dois companheiros que estavam indiciados na Lei de Segurança Nacional. Porque quando eles chegaram em São Carlos, tentando nos prender, a época, olha só o PSTB, a ditadura respeitava a autonomia universitária. Nós ficamos dentro do campus em assembleia permanente e a Polícia Federal não entrou para nos prender e ficou aquela situação e quatro dias depois explode a greve dos metalúrgicos em 1978 no ABC. E a Polícia Federal, claro, olhou e falou, devem ter ligado para os caras e dito, bom, uns estudantes aí com o tamanho do pepino que explodiu agora, vocês vão ficar fazendo o quê? Venham para o ABC. E quando eles forem embora, o que nós fizemos em São Carlos foi tirar uma delegação de estudantes e eu junto. Os metalúrgicos voltariam com tudo em 79, um ano-chave. Além das greves no ABC, há a prisão de vários dirigentes do movimento Convergência Socialista, após um ato em São Paulo. O próprio Nahuel Moreno, que tinha viajado ao Brasil, foi preso na ocasião. As prisões motivaram uma greve de fome e uma campanha internacional. No começo dos anos 80, Dirceu vem para São Paulo e trabalha no Banco Itaú. Participa da construção da CUT e do ascenso sindical dos anos 80. Em 1983, é demitido do Itaú. Em junho, foi um dia depois, e não é coincidência, da primeira tentativa de greve geral que a CUT, recém-construída, organizou nesse país. Tem início um período de perseguições. É demitido no Bradesco e, em seguida, no Banco Noroeste. Estava marcado pelos banqueiros. Em 1984, militando em Volta Redonda, trabalha na empreiteira Montreal e vive os dias da primeira greve com a ocupação da CSN. Em novembro, presta concurso para o Banco Nossa Caixa. A demissão de Didi é um outro ataque à organização dos trabalhadores e a conlutas. Compreendemos que o ataque ao Didi é um ataque aos bancários, à organização sindical da classe trabalhadora. Esteve à frente da campanha contra a alca e a dívida, das marchas contra as reformas da presidência e trabalhista e a retirada de direitos. Fundador e dirigente do PSTU e da CSP com lutas, atualmente fazia parte de sua coordenação nacional e do movimento nacional de oposição bancária com lutas. Lutador de todas as horas, Didi foi um atuante militante internacionalista. Lutador em defesa da causa palestina e das lutas dos trabalhadores em todo o mundo. Sempre defendeu a unidade da classe trabalhadora em todo o mundo. Razão pela qual foi entusiasta fundador da Rede Internacional Sindical de Solidariedade e Lutas. Muitos milhares de lutadores engajaram-se em inúmeras causas ao longo dos últimos 30 anos e alguns entregaram não somente o seu tempo, o tempo que não tinham, o tempo que sobrava depois do trabalho, o tempo que gostariam de ter dedicado às suas famílias. Muitos entregaram mais do que o seu tempo e a sua militância. Muitos caíram na luta destes 30 anos. E não foram muitos aqueles que, ao longo destas três décadas, perseveraram. Não foram tantos. É, portanto, para nós um orgulho o que o Didi representa. Porque a minha vida é a vida da militância. Foi na transformação social em defesa dos trabalhadores de qualquer lugar do mundo. O Dirceu dos bancários, o Dirceu do PSTU, o Dirceu da Conlutas. Para todos nós, simplesmente, Didi. O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? O que foi feito, amigo? De tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Falo assim sem saudade, falo assim por saber Se muito vale o já feito Mais vale o que será Mais vale o que será E o que foi feito é preciso conhecer Para melhor prosseguir Falo assim sem tristeza Falo por acreditar Que é cobrando o que formos Que nós iremos crescer Que nós iremos crescer Nós iremos crescer Outros outubros virão Outras manhãs Plenas de sol e de luz Montes sem places E atividade Que nós iremos crescer Essa realidade é final, a uma vezέλ nos confusas Então, vamos deaths Porque nós iremos crescer Então, vamos caber E vamos vamos Somos Thought e Die Obrigado.